Foi lançado o desafio pela doutora Paula Gagnon, que é uma das responsáveis, juntamente com as paróquias, pela organização da Semana Santa de Óbidos, de fazer uma visita ligeiramente diferente das visitas convencionais que nós temos aqui em Óbidos, uma visita mais centrada no património religioso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto